Sim, muita chuva aqui na concentração, estamos aqui com o presidente Anderson Macula, da Raça Rubro-Nega, trazendo a força da arquibancada também para a Intendente Magalhães e fazendo a estreia no Carnaval. Conta um pouquinho pra gente como que a escola vem para a Intendente hoje. Cara, sonho realizado. A gente vem registrando o enredo de Silas de Oliveira. Eu sou de família imperiana, né? Então é um prazer muito grande. A escola tem um sonho muito tempo de ser escola de samba, dos fundadores, dos ex-presidentes. E hoje a gente está realizando esse sonho. Estamos na avenida, estamos com pujança, estamos com bastante gente, estamos com raça de verdade e com samba, que é o mais importante.